Sabe as molas ensacadas? Foi a Simmons que inventou. Sabe aquele colchão de hotel de luxo, 5 estrelas, aquela cama que te abraça? Então, é esse colchão que você vai ter aí na sua casa. Presente nos principais hotéis, mais de 150 países, de categoria americana pra você aproveitar. Olha só, tem promoção especial, é Simmons Colchões. Esse é o Geo Seats, 4 estações. De 6.800 reais, agora na promoção, a partir de 2.800 reais. É imperdível, tem 100 lojas exclusivas pra você aproveitar. Hoje nós estamos gravando aqui na loja do Alto da Lapa, mas é muito simples. Você pode acessar o site simons.com.br ou então você aponta a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo aí na tela. São 150 anos pra você. Marca americana que inventou as molas ensacadas, ou seja, eles entendem do que fazem e com certeza a sua noite de sono vai ser perfeita. Promoção especial, mais de 100 países pra você aproveitar, é Simmons Colchões. Corre! Corre! Obrigado.